Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho, entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. O tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão de você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia no CSGO.net. E hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo testando a caixinha da Apple Vision Pro aqui no CSGO.net. Lembrando, pode ser 4, 40% de bônus. Bora lá então, guys. A gente vai gastar hoje aqui... Não sei, vamos ver. Tão ruim no assento. Vamos ver quantos dólares a gente consegue gastar nela aqui. Pra gente testar, lembrando, testando caixas. No começo do vídeo eu expliquei aí. Bora lá então. O objetivo não é Profit. O objetivo é ver como que tá a constância da caixa. Se ela tá legal. Se é uma caixa massa de abrir. Lembrando, claro, obviamente depende da minha sorte também. Não depende... Quer dizer que o que eu abrir ganhar vai ser o que você vai abrir ganhar. Eu posso me ferrar e você se dá bem. Eu posso me dar bem e você acabar tirando prejuízo nela. Então, depende muito da sorte. Porém... Ó, top. Abrindo muitas caixas dá pra gente ter uma ideia legal aí. Se a caixa realmente vem skin cara. Se a caixa também é barata. Porque, cara, tem muita caixa no site. Nem toda caixa é boa. Se eu sou sincero, tem caixa que é boa. Tem caixa que é ruim. Tem caixa que é péssima. Tem caixa que é muito boa. Tipo, as caixas são ruins. Então, fazendo isso daqui dá pra dar uma ideia pra vocês aí qual caixa abrir ou não abrir. E se você tem alguma caixa que você tem aí vontade que seja testada, comenta aí, cara. 33 dólar. 1780. Bora lá. Vamos lá, mais 5. Pegamos uma faca. 137. Gastamos 59. Muito bom. Cara, por enquanto a caixinha da Apple Vision tá interessantíssima, velho. Por enquanto ela tá interessantíssima. Lembrando que a gente começou com 1900. Ó, a casinha verde. Quase veio uma luva. Cara, 6, 9, 74. Gastamos 119. É, deu prejuízo. Acho que, mesmo com o bônus de 40%, acho que... É, ficou um pouquinho de prejuízo ali. Quase... Se eu não tiver com a conta errada, quase deu bom. Contando com o brinde aí, daria bom, né? Tá, agora deu bem ruim. Agora foi... Perdemos metade. Mais da metade, na verdade. Vamos ver. Uma abertura de 10. Aí, escolete. Aí, escolete. 60 reais cada caixa daqui. 10 dólar. Não, um pouco menos. Sacou de preço. 20, 68. Deu ruim de novo. Vamos ver. Ice Colate. Desert Eagle. Temucal. 33, 54. 59. Tá, vamos abrir mais 5 aqui. Headshot. AK Headshot. AK Headshot. 25 dólar. AK Nova. Não conhecia essa AK. Cara, gastamos 59. 59, tá. É. Não tá do nada muito bom, não, cara. Tipo, tá ficando ali mais pra ruim do que pra bom. Porém, tá vindo umas skins caras na caixa, ó. Agora foi um combo, ó. Agora veio 116 e gastamos 59. Beleza. Sim, a caixa vem skin cara. Então, não é que é tipo de caixa, só vem skin barato. Tem umas caixas aí que, só pelo amor de Deus, né? Parece que nunca vem nada caro. Essa daqui realmente vem, ó. A caixa aqui, elebradinha. Cara, a gente já gastou 900 dólar. Vamos parar por aqui nessa caixa. Tá bom. 62. Mas, cara, ó. A abertura de 10 nessa caixa não deu legal pra gente. Tem caixa que a abertura de 10 é melhor. Tem caixa que a abertura de 5, de 4, de 3. Essa daqui a gente não deu muita sorte nas aberturas de 10. Parece que a de 5 foi um pouquinho melhor. Mas nem tanto também. Tá gastando 1.000 dólar total nela aqui. Temos no inventário quanto? 784. Cara, ó, se você chegar no código C4 aqui e depositar 780, 720, você teria 1.000 dólar. Só com bônus, fora o brindizão que você recebe aí do código C4. Ou seja, seria um profit, cara. Você perder um pouquinho do bônus ali, porque o bônus ele é pra ajudar você a tirar um profit, né, cara? Não é fácil você profitar em cima do bônus. Claro que acontece, mas o bônus ele é uma ajuda pra você chegar num valor legal de profit. Mais um brinde aí que com 700 dólares ele é um brinde bem top, uma faca aí. Então, cara, mais uma caixinha legal aí. Ficou acima do profit, deu prejuízo, deu profit. Então é isso, caixinha do Apple Vision Pro aprovada, muito legal. E eu nem tive tanta sorte nela, cara. Podia ter dado bem melhor. Claro, tirei uma faca nela. Tirei a faca e a casinha, cara. Pode ter sido considerado sorte? Cara, eu acho que poderia ter vindo coisa bem melhor. Pode, poderia ter vindo coisa bem melhor. Eu dei bastante azar ali algumas vezes. Se tivesse dado sorte, teria vindo pelo menos uns 900 dólares ali. Então é isso. Caixinha do Apple Vision e o comentário aí se tem um caso que você quer que testa. É isso, valeu, falou.